na sua campanha eleitoral. Bom, no dia de hoje também foi marcado pela substituição, pela posse de Adolfo Sashida como novo ministro das Minas e Energia. Bom, primeiro destacar aqui que o que nós vimos é toda uma operação do governo Bolsonaro para tentar fazer uma média, dizer que vai mudar e não vai mudar nada, fazer uma média com caminhoneiros, com setores inclusive da base de apoio do governo, que estão sofrendo pesado com a política de aumento dos combustíveis. Bom, e o novo ministro já chegou afirmando que depende a desestatização da Petrobras. Na realidade, vamos ser claros, uma privatização ainda maior da empresa nacional de petróleo que cada vez mais, hoje já tem a maioria das suas ações, a maioria das ações estão na mão de especuladores internacionais. É bom lembrar que o governo continua detendo a maioria das ações com direito a voto, o que não quer dizer mais já há muitos anos, desde a era FHC, que a Petrobras já tem a maioria das suas ações colocadas aí nas bolsas de valores, inclusive do mercado internacional e concentradas na mão de especuladores, principalmente estrangeiros. Bom, mas o novo ministro diz o seguinte, que meu primeiro ato como ministro das Minas e Energia será solicitar ao ministro Paulo Guedes, o presidente do PPI, Programa de Parcerias e Investimentos, que leve ao Conselho a inclusão da Petrobras no plano nacional de desestatização. Quer dizer, o canalha já chegou falando em entregar o resto, entregar totalmente a Petrobras. Essa é a política da direita, mostrando que ele veio claramente com essa política, não vai ter, não adianta ter nenhuma ilusão que vai ter nem limitadamente qualquer contenção de preço, que a política é se livrar, usando o pretexto de se livrar do abacaxi, é entregar para os tubarões da iniciativa privada, que estão fazendo festa com a gasolina a R$ 8, R$ 9, R$ 11, já em alguns lugares do país, estão lucrando horrores e querem mais. Os sanguessugas não ficam satisfeitos, querem beber aí, para eles, se a gasolina for a R$ 15, R$ 20, o litro, que se dane o povo brasileiro. Então, fica aí a primeira declaração do canalha, nós vamos acompanhar, e obviamente é necessário uma mobilização para conter essa política de privatização, de entrega da riqueza do petróleo nacional para os tubarões estrangeiros.